Cê sabe o que é o pé Ai mamã, ai mamã, mamã mamã Cê sabe o que é o pé Ai mamã, ai mamã, mamã, mamã Cê sabe o que é o pé Bócrã lhe sobi Bócrã magher Bócrã choguém Bócrã lhe sã Bócrã so derive Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Cê saúdi, ué, super Ai, papa, ai, papá, papá, papá Cê saúdi, ué, super Ai, mama, ai, papa, mamá, mamá Cê saúdi, ué, super Ai, mama, ai, papa, mamá Transcrição e Legendas Pedro Negri